Boa noite, boa noite. Todo mundo festando já, todo mundo já comemorando. Começando, né? Ou esquenta pra amanhã. Mas eu tô indo trabalhar pra variar. O tempo deu uma mudada. Hoje fez um dia gostoso, o sol. Aí deu uma virada agora no final da tarde. Tá com uma cara de chuva. Mas hoje estamos preparados. Melhor ir de moto porque amanhã, na hora de voltar, pode ser que tenha um pouco de trânsito aí. Pra quem vai viajar, né? Quem tá indo de última hora viajar, de repente pega um trânsitozinho a mais. Melhor ir de moto. Não garantir, né? Será que tá filmando certinho? Coloquei uma proteçãozinha agora na câmera. Passei uma fita adesiva em volta dos lugares que são abertos. Deixei aberto só mesmo o lugar do caminho do microfone. Se chover, eu acredito que não deve molhar. E por baixo da fita, entre a capa e a fita, tem um algodãozinho. E se passar alguma umidade, alguma coisa, fica no algodão e não pega na câmera. Não pretendo testar, mas se molhar, eu quero ver se vai funcionar, né? E o Papai Noel, será que vem gordo esse ano? Ou mais ou menos? Acho que vem mais ou menos, né? Porque esse ano foi meio difícil aí pra todo mundo. Pra mim não foi nada fácil. Muitas dificuldades, mas... Na medida do possível, a gente foi resolvendo, né? Importante que a saúde tá mais ou menos. Os filhos estão ótimos. A esposa tá ótima. É isso que vale a pena. É isso que a gente... Agradece a Deus todos os dias. Muita gente indo viajar. Eu também gostaria de estar indo. Ou de ter ido. Mas, infelizmente, não foi possível. Temos que ir trabalhar. Mas, infelizmente, mas, as barriagens com digressões, mas, você vai passar então, Então, Nossa Senhora O tio está no farol alto aqui atrás Pelo amor Essa semana E a próxima semana De muito cuidado Andar com a tensão redobrada Então a galerinha aí Que enche a cara Depois sai para a rua E aí já viu Qual é a parte A parte mais frágil Dessa história Somos nós motociclistas Ou motoqueiros Ou etc É uma semaninha aí De muita tensão Muita gente que também normalmente Não sai para a rua Não pega estrada Nem nada Nessa época acaba saindo É meio perigoso Tem que andar esperto Hoje trabalhamos Vamos e não trabalharemos Porém de casa Não terá vídeo E o vídeo de hoje Não é só lá para quinta-feira Sei lá eu Vários vídeos já para subir Acho que hoje termina de subir um Chegando lá Chegando lá eu coloco ele para subir Que é do dia 17 ainda Ele já tinha subido 92% Na sexta-feira Mas aí eu tive que vir embora E aí eu parei Parei de fazer o pilote Mas hoje acho que ele termina Quem sabe dá tempo de subir mais um E aí o próximo Só na semana Nessa semana Na quinta-feira Mais ou menos E aí Se inscreva no canal. Pô, em casa hoje eu achei que ia ter churrasco, mas o povo queria que eu fosse pra churrasqueira, tô fora. Ficar todo fedendo carne lá pra depois vir trabalhar, não dá. Minha esposa já foi na casa de uma tia minha. Tia Vandinha, tia Feliz Natal pra senhora, um beijão. Gosto muito de vocês. Pena que eu não pude estar aí hoje porque tem que trabalhar, né? Um beijo pro meu primo César, pra minha prima Neia, pra Isilda, Patrícia, Paula, Giovana e... O Gordo, pro Chiquinho, pra Lúcia, outra gente pra caralho. Se eu esqueci de alguém, desculpa aí. Dona Patroa foi lá e deseja Feliz Natal. Que meu nome também. Queria também aproveitar, então, e deseja Feliz Natal. Apesar que vocês só vão ver esse vídeo depois do Natal, né? Com a ciência. Mas queria dar um Feliz Natal aí pra todo mundo que eu tenho contato. Os amigos da época do trabalho. Amigos de vários locais aí. Vou falar o nome dos locais. Vocês que assistem sabem pra quem que eu tô mandando um abraço. Pessoal que era do Banco Sudameris. Pessoal que era do Banco Real. Pessoal da Tata. Pessoal da BRQ. Pessoal da Recense. Banco Itaú. Pessoal do Citibank. Grande abraço aí pra todo mundo. É impossível dar Feliz Natal pessoalmente pra cada um. Cada um tá num lugar. Cada um fazendo uma coisa. Uns viajando. Outros em casa. Outros trabalhando. Mas... Saibam que... Que eu tenho boas... Muito e boas recordações de todos vocês, tá? Grande abraço aí pra todo mundo. Graças a Deus eu nunca fiz inimizade em nenhum local que eu trabalhei. E as pessoas que já trabalharam comigo, eu acho que podem fazer melhor do que eu. Um grande abraço aí pra todos vocês. Que o Natal de vocês seja muito bom. Que vocês possam refletir e verificar aí o que tá faltando pra completar a vida de vocês. Se é que já não está completa. Verificar as coisas boas e as coisas ruins que foram... Que vocês passaram esses anos e tentar melhorar isso aí pro futuro, tá bom? Pra vocês, suas famílias, um ótimo Natal. E o ano novo ainda melhor. O pessoal da minha família que eu... Não sei se tá assistindo, se assiste os vídeos, né? Mas o pessoal da minha família... É... Que sabe... Que conhece como eu sou também. Tenho certeza que vocês... Vamos sentir aí um abraço carinhoso e um feliz Natal... Pra todo mundo que eu não pude ver. O pessoal da família da minha esposa também. A gente teve por lá na semana passada. Pra levar os netinhos lá. Temos algumas pessoas, mas não são todos. Eu não sei se vocês assistem, mas o dia que vocês assistirem aí, vocês vão ver que eu lembrei de vocês. Que Deus abençoe cada família, cada lar de vocês aí. E é isso aí, Natal, Natal, Natal. Queria aproveitar pra desejar um feliz Natal também. Pra uns caras que... Alguns eu conheço, outros não. Mas que eu admiro muito. Tem personalidade. São ótimas pessoas. Os que eu conheço pessoalmente. Os que eu não conheço pessoalmente. Eu também tenho motivos pra admirar. Vou tentar lembrar o nome de todo mundo aqui. Não é fácil porque... É bastante gente. Vamos lá. Eu vou falando conforme eu for lembrando, tá bom? Clever Atala, o tiozão. Grande abraço, tiozão. Feliz Natal pra você. Um ótimo ano novo. Mike. Senhora Mike. Mini Mike. Mike Boy. Mike Girl. Pra todos vocês aí. Feliz Natal. Um ano novo cheio de... De boas notícias. É isso que eu desejo pra todo mundo. Falou? É... O Fernandão. Que é o... Mini Mike e a família dele. Feliz Natal pra vocês, cara. Não conheço pessoalmente ainda. É... O pessoal lá do Fino do tiozão. O Milton. Como é que é o nome do nosso amigo ali? Esqueci o nome dele. Peraí que eu vou lembrar. Ou não vou. Ai, caralho. Roberto. Roberto. Orra. Quase. Feliz Natal pra vocês. Pra família. É... Seu Edson da lavagem. Feliz Natal. Seu Edson. Tomara que tenha melhorado o seu pé aí. Vamos ver se o ano que vem a gente volta a se falar pra fechar algum negócio, uma parceria. É... Feliz Natal pra você, meu brother. Pra vocês. É... Quem mais? Acho que... Esses são os que eu conheço. Agora os que eu não conheço pessoalmente ainda. Gláuco. Feliz Natal. Sei que você tá viajando. Até fiz um comentário lá na sua postagem no Facebook. Ótimo Natal pra você e pra família. Abriu o farol Carlos Gonzalez. Um ótimo Natal pra você. Com todas as mudanças, com todas as dificuldades que você passou esse ano. Espero que o ano que vem seja muito mais tranquilo. Que você possa ter muitas comemorações ao invés de preocupações, tá bom? É... É... Eletro Boy. Eletro Boy, Psicoget. Tiago Otero. Falei que era gente pra caralho. É... Tio May. Espero que vocês tenham juízo. Porque vocês são porra louca demais. Um ótimo Natal aí pra vocês, pra suas famílias. Quem mais? César Leal, brother lá de Salvador. Feliz Natal aí pro... Que vocês... Que você aí possa curtir bastante. Mostrar aí pra gente um pouco mais Salvador. O ano que vem. É... Vamos ver quem mais... Flávio Dolar. Flávio, um grande abraço, Flávio. Flávio. Que as críticas sejam de outro sentido. Que as coisas possam mudar. Que o planeta possa viver um pouquinho mais em paz. Que os governantes tenham um pouquinho mais de consciência política. Que as pessoas vivam melhor. E que você... Não precise criticá-las tanto. Que as pessoas vivam melhor. 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 Chocoso Talvez desses caras todos que eu falei Talvez será o mais difícil de eu conseguir conhecer Chocoso mora na Califórnia Mas assim É um cara super de boa Espero que ele consiga realizar mais dos sonhos Dele Dos que ainda não foram realizados Consiga ajudar mais pessoas A realizar o sonho delas também Com as suas dicas Orientações e tudo mais É um outro cara Que também Merece todo o respeito da gente E não é um cara que anda de moto Pelo menos eu nunca vi Nenhum vídeo de moto dele Que é o Marcos Tenere No V-Log 18 Rodas O Marcão trabalha com Como caminhoneiro nos Estados Unidos Mostra aí algumas das paisagens Mais interessantes que a gente já viu Dá dicas e mostra locais Pra que Se algum dia a gente tiver a oportunidade De estar conhecendo Que a gente possa estar aproveitando Que a gente possa estar aproveitando aí Do Valcareca Tá se recuperando aí De um De um problema no braço direito Se eu não Do esquerdo Na verdade Se eu não estiver enganado De um tombo aí Que a moto dele Teve É E ele tentou segurar Tombo parado Coisa boba mesmo Mas é Acontece fazer o que né Espero que você se recupere aí Meu velho E volte a fazer bonito Nas corridas Máquina pra isso Você tem Eu já sei que você vai ter Um Um adversário Forte O ano que vem Que é o Maurício Sagui Conheço ele também Pessoalmente Foi Meu colega de trabalho Em um dos locais Que eu trabalhei Se saiu muito bem Nas 300 Esse ano Mas eu Eu acho que vocês podem Além de ser Grandes amigos Claro Vocês podem se conhecer lá Ou se já não se conhecem Eu acho que vocês tem condições De proporcionar Para quem está Para quem assiste As corridas Ótimos espetáculos Vocês dois tem condições E capacidade Para ganhar corridas E para fazer bonito Aí para a gente ver Claro que lá tem outros Né Mas assim Dois que eu conheço Que eu já vi correr Estou tentando Lembrar aqui De alguém Que eu Porventura posso ter esquecido Não estou conseguindo Não estou conseguindo me lembrar De qualquer forma Fica aí meu abraço A todos os Motovloggers E as pessoas Que eu Geralmente tenho contato Tá bom É isso aí Acho que eu falei Para caramba Deve ter dado aí uns 25 minutos Já de vídeo Já está na hora De desligar o equipamento É isso aí galera Valeu Um abraço Um bom Natal Para todo mundo Que está assistindo Para quem não está Também Um bom Natal Para todo mundo E fique com Deus Valeu Um bom Natal Outro Um bom Natal Um bom Natal Um bom Natal Um bom Natal Obrigado.